Música de introdução E ae pessoal do YouTube, tudo bem com vocês galera? Saudades de vocês povo! Então tá, a gente tá aqui com o GOSSO VANDO CINFONHA DA NOITE Sejam bem vindos a todos, muito bem vindos mesmo Vamos continuar aqui o gameplay, marotaço aqui do Clastrovania Foda pra caralho Aqui galera, a gente tá numa parte chatinha É um pouco chato essa parte Mas tranquilo, a gente vem pra cá Eu vou fazendo o caminho já errado, eu sou meio bom É, mata ela né? É, agora meu demoninho já tá bem forte Tá certo, a gente vem pra cá A gente vai ter que subir tudo É isso aqui A gente tem que subir tudo lá A gente tem que subir lá Moçada, uma rolê, quase que eu falo subir lá pra cima Olha aí, olha aí Ah, já sentou muito mal Então tá, sejam bem vindos a todos Sintam-se à vontade, sintam-se em casa Pode abrir a geladeira, porque não vai ter nada não Então, fica de boa galera Vamos lá Verifique se você tá com isso aqui Com o torso da armadura Vamos pra ver isso aqui ó E pronto Certo Certo Alguém Certo Ó Então, você encontrou Rector? Eu não sei se ele é o que você está buscando Mas eu encontrei um Belmão Realmente? Então ele está aqui? Mas o que eu vi era o inimigo. Ele era o lord desse castelo. Isso... isso não pode ser verdade! Você está errado! Eu... eu tenho que ir agora! Por um cara que está possuindo ele pra ele fazer coisas e fazer coisas e blá blá blá. Agora a gente vai pra lá e vai voltar pra foder com a porra toda porque nós é Zeke, nós que tá. Tá certo, calma, calma. Vamos por aqui mesmo, não tem problema nenhum. Vamos lá... Vamos lá... Vamos, vamos, vamos por aqui. Agora a gente vai ter que enfrentar o Richard. Não, a gente vai ter que passar por um relógio. Aquele relógio que tem no comecinho do jogo, a gente vai ter que passar por ele. Fazer uns... Uns trâmites aí da hora. E pegar um item pra que a gente possa enfrentar o Richard ainda nesse... nesse vídeo. E já ir pro castelo e ponta-cabeça que vai ser mais... Treita. Vai ser muito mais foda. Vai ser muito mais coido pra gente resolver. A gente vai ter que ocupar mais level. A gente vai ter que fazer muita coisa. Vai ser muito foda agora o castelo invertido, então... É, vai ser... vai ser treita. Vai ser aquele esquema lá, vai ser... Foda lá, vai ser foda. Aqui a gente pode pegar um item até. Aí a gente pode pegar um bagulho pra pegar um item. Vamo lá. Ai que saco, eu espirrei. Desculpa. Ai saco. Não vem gripada, desculpa galera. Vamo lá. Aqui a gente vai ó. Vamo completar aqui a parte do mapa e tal. Vamo deixar nada... vazio. Deixa eu combalando eles, não tá melhor? Porque depois ele vai em massa... Quatro. Cinco. Seis. Um, dois, três, quatro... Cadê os outros? Cinco, seis. Cinco. Porra. Cadê os outros? Cinco, seis. Cadê o 6? Ai meu Deus, não tem 6. 6... Haha, eu sabia. Toma. Tem 7. 7. Aí, viu? Peru. 7. 8. Cadê? 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 Tem menor? Hã? Não tem mais? Ai, que maldade. Não acredite que fizeram isso que me malda... Vai, sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 aguenta, 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 aguenta Ufa, sou foda. Tá certo, a gente tem que bater a cabeça lá em cima só pra... ... deixar o mapa inteiro aqui. Aí é uma parte, agora tem que vir aqui do outro lado. Tava com 20 minutos Tá! Vamos lá! Ho Ho Ho! Ah! Coisa de novo... Oh! Ah! Ah! Tá... Vamos lá! Vamo logo pro outro lado aqui.... Eu acho que vou pegar a cruz, porque a cruz é foda. Tá certo, e tal. A gente ainda não precisa completar a parte ali do mapa. Porque a gente tem que pegar o Lincoln obrigatório pra enfrentar o Lincoln. Porque se a gente derrotar o Richard agora, a gente vai fazer um final totalmente treinativo. Pudeu. Tá. A gente vai escolher o do cavalo. É, o cavalo. A gente escolhe o cavalo. Cavalo, vai. Cabra. É, a cabra dá. A da cabra dá. A gente vai sair bem embaixo. Tá, vamo lá. Olha, velho, até eu não ganhei a taca, velho. É foda, né? Batei. Vamo lá. Eu que sou uma outra ощltida para você estar fazendo o одно efeito. Foi uma outra astrology. Vamo lá mesmo? Quer que? Vamo ali. Sou uma outra торma para um hospital até o seu hospital. Nas missões disponíveis aqui? Isso aqui só vai ser? Eu vou encontrar os se statements de voces, como você parece... Como você tem? Pelo parar de inf 관ais... Aposto! hacemos um chapa jemand. Muito bem, foi, 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 sem querer Tá bom, mas foi Vamos pra cá Oh, oh, oh Oh, rei Toma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá, a gente coloca o anel de ouro E o anel de prata, cadê? Não, é o anel de prata E cadê o outro? É o anel de ouro Não, é o anel de ouro É o anel de ouro, se não me engano, eu não fodeu, deixa eu ver Não, não lembro, peraí Acho que esses dois, se foda-se, vai, vamos ver É os dois, se viram? Aí vai ficar rodando e rodando e rodando e rodando e rodando e rodando Pra abrir o portal Aí Aí tem que esperar Aí abre essa parte de baixo Tá, aqui a gente pode salvar o processo E aqui a gente pega os outros Que nesse primeiro visamento Desce A musiquinha agora dá medo mesmo É normal Mas é todo Essa musiquinha dá um cala-feira Puta que pariu Vem pra cá, ó Vem pra cá, ó Mas alguém deve estar controlando ele O que é que nós fazemos Nós não podemos arrepender o Prita Mas ele deve ser parado Eu sei Bem, aqui Pegue esses com você O que são esses? Se você usa esses Você pode ver além das ilusões Obrigado É melhor então Se você pregunte por a alma de seu amigo O que é que é que é que é que é isso? Como ali em cima Tá fechado, né? Vamos ter que dar todas as voltas Culpa não é minha, tá, galera? Culpa não é minha Essa porra aí Vamos lá Eu não sei como é que tem gente Que não pode gostar Não gosta dessas musiquinhas Eu acho ela foda, velho Não gosta das musiquinhas fila Não gosta das mulher Não gosta das mulheres blockas Uável Não gosta das musiquinhas No fim Não gosta das musiquinhas E não é propriamente A gente tem que subir, ai meu Deus do Céu, é um saco. Tá, vamo, 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 vamo. Aqui, a gente anota pra variar. Deixa eu ver, vamo lá pro último lugar. Deixa eu ver, portion ali ao lado. Chegamos no portal, a gente escolhe o do leão. Vamo lá derrotar o Richard. Vou pular Cris, puta que pariu. Vamo derrotar o Richard. Agora pode ser o Richard, né? Beleza. Leão, pronto, de primeira. A gente equipa o óculos, claro, aqui no elmo. Óculos sagrado, a gente equipa aqui nossos itens, os que a gente quiser mesmo. Deixa eu ver... Esse aqui, tá? Vejamos... O que mais? Vejamos... Ah, aqui. Esse tipo de defesa, tá? Esses são essenciais pra gente, que a gente vai precisar mesmo. Lembrando, o Richard é imune a essa habilidade da Cruz. Entre os outros, você consegue algum dano nele, porque ele... É... É ataque assim, físico mesmo. Mas é mais magia pra contra-demônios e tal, assim. Então, fodeu pra mim. Pra mim, fodeu. Porque eu não vou trocar com alguma coisa aqui, mas... Tranquilo. Mas galera, não matem o Richard, não matem. Essa bola então, acerta ela. Cuidado, cuidado que eu não acertar. Ai, caralho. Ai, mata isso. Você já me derrotou, mas tudo ainda não está perdido. A resurgição do Count Dracula está em frente. Esse é um desgraçado que a gente tem que adotar lá para o final. Filha da puta. Pronto, dele. Não, o que é que ela era? Obrigado, Alucard, por salvar o Richter. Alucard? O mesmo Alucard que lutou com o meu antigo, Trevor Belmont? Isso foi há mais de 300 anos. Não há tempo para o Smalltalk. É a pessoa que te controla no castelo lá? Sim, acho que sim. Maria, pegue o Richter e deixe aqui. Eu vou terminar isso. Ok, boa sorte. Agora vamos para o Castelo Invertido. Castelo Invertidinho! A gente não tem nada do Castelo Invertido no mapa inteiro. A gente não tem nada. Isso é um pouco chato. Mas vai ser bem divertido jogar a famidinha com vocês. Eu sugiro mesmo. Vamos levar água bem também, mano. Porque eu já me fiz mais. Ai, não, não, não. Porra, quase que eu pegava de novo e me foda. Entra a nossa HP, né? Não vai levar com os espíritos do meu meu, mas depois da sua frente, transformando. Ah, não, então. Não só não, não. Um técnico solo drauf Angelsinha вниз. E aí Esse... Esse... Esse caberinho é engraçado, velho. Aí ele não acha a cabeça. É engraçado. Vamos lá. Lembrando que o caçado invertido, galera, ele tem mais coisas. Mais conteúdos. E muito mais inimigos pra gente ter que derrotar. Mais difíceis. E... É... É pra foder. Aqui, ó. Ah! Por que está aqui? Agora? Ai ai ai! Já morreu! Ah! Bola de ferro! Ah! 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 O que será que tá aí? Vamos... Vamos ficar tirando as bolinhas de fome, né? Aqui, espada... Duol, ah! Engraçado! Vamos, 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 vamos! Porra é essa, velho? Ah! O... Dom... Ele se mexa. Vamos e vamos, e vamos, e vamos. Aqui a gente, ó, pula. Cartão de biblioteca. O bagulho pra salvar, eu vou salvar, galera. O vídeo já tem 29, 20 minutos agora, eu ia falar 29. Então, obrigadão pro todos, aí, pela ajuda, por assistirem o vídeo. Se cuidem, até o próximo gameplay de Clastovania. Não deixem de ver o próximo vídeo, porque vai ser muito mais da hora. Vai ter muito mais coisas. Então, obrigadão aí a todos. Se cuidem, até o próximo gameplay de Clastovania. Um abraço pro amigo Shin aí, pro Mandari, pro Bruno, e pra todos os outros aí que acompanham o meu vídeo do Clastovania Sinfonia na noite. Obrigadão a todos aí, se cuidem, galera. Tchau, tchau.